E cara, se você tá falando sobre tratativa com o player, desse negócio de vocês, ah, é difícil porque você não pode ficar nesse dia que eu sou melhor porque dá ruim, como é que você escolheu tratar com os players? Porque isso sempre foi um dilema aqui no Brasil, né? Porque quando tem o técnico linha dura, o coreano que vem aqui porque direto a galera fala assim, pô, o coreano lá fora grita, bate na mesa aqui, se gritar o foquinho de neve do Brasil desmancha. Não pode falar grosso. Como é que você vê essa relação treinador jogador aqui no Brasil? Ah, eu acho que a galera às vezes pensa que tipo o bagulho é um filme, tá ligado? Tipo, é coisa de fantasia, assim. Não é sobre você ser ignorante. É sobre mais você ser convicto sobre suas ideias. E muitas vezes tem batalha de ego, assim. Mas vai de cada indivíduo. Tem jogador que se você gritar com ele, tipo você só vai piorar a situação. Ele não vai escutar, não vai jogar bem e só vai ladeirar baixo. E tem jogador que ele só discuta se você gritar com ele. Então, tipo, é muito problema de gestão de pessoas, realmente. Inclusive, eu vou mandar pro Taquet, você com certeza viu, né? O que aconteceu. Vou mandar um voto, já já a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre gestão de jogadores. Não sei se você chegou a ver. Não sei o que você tá falando, então vamos... Eu vou deixar sem spoiler. Tá. Então você se adapta a cada jogador, é isso? Você olha o que ele... Então... Você não tem um jeito seu, você se adapta ao time. É, sendo bem sério, gestão de pessoas não é meu forte. Eu sou um cara antissocial. Eu sou tímido e eu sou antissocial. Então não é fácil pra mim ficar lidando especificamente com os sentimentos de cada um e tal. Mas eu tento ser calmo o máximo possível, só que eu também sou convicto das coisas que eu tô falando. Então quando o cara não escuta, não escuta, não escuta, eu começo a ficar um pouco mais ignorante. Mas ao mesmo tempo, se eu tô na posição de head coach, eu escolho as pessoas que estão ali pra me ajudar. Perfeito. Esse é um dos benefícios da função. Então eu vou escolher pessoas que fazem mais essa função, tem um contato melhor com o jogador, conseguem conversar com ele, conseguem ter uma abordagem diferente do que tá sendo a minha. Entendi. Eu reconheço minha falha, mas eu tento compensar ela de outras formas. Tem a história do Yubis, não sei se você já contou isso aqui, a história do Yubis com a Osh, que ele me contou quando eu treinei ele. Eu perguntei como é que foi trabalhar com a Osh. A gente pergunta, né? A gente quer saber. Ele falou muito bem, obviamente, de você. Ele contou a história do jogo de Kennen, que foi maravilhosa, que eu acho que suprime isso muito. Ele tava num jogo de Kennen, nunca foi, tipo assim, sendo sincero, não criticando aí o Polo com todo respeito, mas nunca foi o forte do Yubis, né? O Kennen é um pick que é pra poucos. No Brasil é complicado. Não, ele não é ruim de Kennen, mas tipo assim, ele tem outras preferências. E aí, ele tava no jogo, ele falou que você no pré-jogo falou algumas coisas sobre o Kennen, que vocês podiam lutar tanto front-to-back quanto front-to-front, falou sobre estratégia. E aí, no jogo, ele ficava tentando pegar flunk toda hora. Só que tem jogos que você não... Tinha um gragas no jogo. Tem jogos que você não consegue pegar flunk toda hora. Tem jogos que são realmente difíceis de pegar flunk. Segura um pouquinho isso aí. Eu posso explicar esse jogo aí. E aí, você deu uma orientação pra ele, que ele ignorou a princípio. E aí, você pode contar a história, já que você lembrou. Era um jogo que... Eu não vou lembrar as duas compras, mas a gente é mais gente que o time inimigo. Sim, exatamente. E eles precisavam engajar na gente. E a gente tinha um Kennen. Só que a gente não precisava engajar neles. Isso foi o Switch agora. Foi agora, foi agora. A gente não precisava engajar neles. O Kennen não precisava entrar no Wombo Combo. Eu não queria que ele fizesse isso. Eu queria que ele ficasse parado, dar porra com o Shuriken. Quando eles tentarem engajar, ele dá counter-engage, ele entra junto. Ele não vai nem precisar de flash pra fazer isso. E aí, o tempo inteiro, ele tava se fiando no flanco. Aí, eu fiquei maluco, pô. Ele falou pra ele. Eu pausei o jogo e falei, para de falancar, mano. Tá louco? Tô falando pra jogar de frente. Aí, o que você falou? Ah, não vou lembrar. Ele falou as seguintes palavras. Eu acho que você tá... Quem nem de frente, eu acho que você tá errado. Isso não vai dar certo, Aosch. Aí, você insistiu e ele falou, tá, eu vou fazer que nem você falou, mas vai dar errado. E aí... E deu certo. E aí, ele falou que desse dia em diante, ele falou, pô, ali em diante, eu reconheci mais o valor do Aosch. Isso é uma coisa que eu fico muito puto da vida. Mas ele, a princípio, foi contra. Que é essa batalha de egos. Você falou sobre isso. Ser treinador envolve muito batalha de ego. Porque o jogador é um bicho difícil. O cara sabe o jeito que ele gosta de jogar. Ele vê o jogo de um jeito, você vê de outro. E aí, você tem o jogador que é de boas, tem o jogador que é cabeça dura e tem o estrelinha. Como é trabalhar com isso de você... Velho, porque na minha cabeça, na minha humilde opinião, na minha humilde cabeça, você, como treinador, você é chefe do cara. Se você chega e fala assim, você vai pegar esta porra e você vai jogar deste jeito, o cara vai pegar esta porra e jogar deste jeito. Se o meu chefe chega pra mim e fala assim, chefe, você está fazendo... Sei lá, você está varrando muito alto. Baixe sua narração. Aí eu vou tentar convencer ele. Eu vou dizer, pô, eu acho que não por causa disso. Ele fala, então, é assim, eu estou mandando. Ele fala, tá bom, você está me pagando? O que é que eu vou fazer? Como é que é? Porque, velho, eu fico puto com o jogador que a gente escuta o treinador, cara. Então, é tipo... No final das contas, todo mundo quer ganhar. E é o que eu falei, o jogador tem muita emoção envolvida. Então, às vezes, ele nem está realmente escutando o que você está falando. Ele está muito envolvido pelo jogo, assim, e aí ele só não quer ser criticado naquele momento. Às vezes, é sobre a abordagem que você está levando com o jogador. Tem jogador que ele vai responder se você, tipo, não falar na frente da galera. Se você puxar ele de casa, conversar com ele, e aí ele faz o que você está pedindo. Então, é complicado. É muito sobre o indivíduo. Todo mundo é uma pessoa, um humano, não é todo mundo robozão. Então, é complicado. Você tem que ir no passinho ali para descobrir como são as pessoas. Mas isso não fala muito, talvez, sobre um pouquinho de um amadorismo que existe aqui? Porque, tipo, sabe? Ai, não pode falar na frente dos outros. Ai, não pode fazer tal coisa. Tipo, porra, se você está num lugar de alto rendimento, existem situações que você tem que encarar. É porque a gente não tem essa cultura. Então, a gente tem que trabalhar em como as pessoas se desenvolveram naturalmente. Para um país que tem uma cultura mais de, tipo, alto desempenho, por exemplo, a Coreia, vai ser mais fácil. A pessoa entende isso. Ela já chega no ambiente com esse tipo de cabeça. Com esse mindset, tipo, vou trabalhar desse jeito, vou escutar tudo que estão falando e as coisas funcionam. Mas a gente não tem essa cultura no Brasil. Então, a gente tem meio que contornar isso. Inclusive, sobre isso que você falou do seu chefe, parte da cultura entra justamente nisso também. Eu já tive times onde eu era, de fato. eu era empoderado pela diretoria o suficiente para ser chefe do cara. Eu tive times que não. Eu tive times que eu senti que quem era o meu chefe era o jogador. Isso é foda. Já aconteceu isso. E aí, pô, como que você vai... E de novo, são regras que, por mais que eu queira... Tanto que hoje, eu mudei a minha perspectiva para trabalho. Eu escolho trabalhar em lugares que me dão a possibilidade de trabalhar como... Eu acredito que é correto. Por exemplo, na Cade eu sinto isso. Eu sinto que eu tenho uma autoridade, uma autonomia que faz o meu trabalho ter sentido. A mesma coisa o CIO, a mesma coisa dos outros treinadores. Agora, teve time que eu já trabalhei que, não vou entrar em detalhes, não estou dando direto para ninguém, mas que é a realidade. Ah, eu posso citar um, por exemplo, como é que era antigamente. Por exemplo, quando eu entrei na própria Cade, 2017, eu não tinha a autonomia que eu tenho agora. Achei que você ia falar do Flamengo. Era o mesmo time. Não, o Flamengo eu até tinha. Era o mesmo time, só que era um outro momento. Era o momento que o meu time era revolta, o Takeshi e o Esa. Pô, ali era um... E numa situação... Mandar no revolta e no Takeshi é difícil, hein? E eu não tinha sido campeão, então os caras tinham acabado de ser, alguns deles, né? Então era realmente young. Olha a line. Só tinha o Ziriga que era de boa. Meu Deus. Então, era uma line muito difícil para trabalhar. Muito difícil. E, obviamente, que nessa época os jogadores ainda montavam o time para eles. Eles montavam. Então, não é... Infelizmente, não sou eu que pago o salário dos jogadores. e se o cara que paga o salário dos jogadores não me sancionar ou não sancionar ou a Oscar, a gente não tem o que fazer. A gente tem que ter a liberdade, né, Oscar? Para tomar as decisões. Você tem que ter a liberdade e a responsabilidade, né? Você tem que fazer o jogador jogar de um jeito ou não funcionou ou a culpa é toda a sua. Eu acho que o ego do treinador tem que estar em xeque também. Porque não é só você faz tudo o que você quer. Você tem que estar disposto a hospital outras pessoas. É o que eu falei. Eu tenho convicção sobre as coisas que eu falo. É difícil me convencer. Mas eu estou escutando. Está dando uma chance. Se fizer sentido, beleza, vamos aplicar. Eu estou pensando sobre aquilo. Mas tem que me convencer. Esse é o outro ponto. Se você só não escuta ninguém, você é um treinador ruim. Você viu muito Law, eu acho. Você viu muito Law na sua frente. Dez anos é tempo demais. O cara tem que te convencer. Porque tem, principalmente em relação a draft, eu acho que você deve ter a mesma dificuldade que tem jogador novo que não quer estruturar nada. Eu fico louco, cara. Uma das paradas que mais me irrita, eu falo para o cara o jeito que ele tem que jogar. Mas eu não passei nada para ele. Eu só estou falando para ele. Faz isso aqui, joga desse jeito. Aí ele não fez. Aí no segundo jogo eu falo de novo. Ele não fez. No terceiro jogo isso aí não funciona. Mas eu estou vendo que ele não está fazendo o que eu pedi. Aí eu sou obrigado a parar o meu tempo ali para pegar um Void. Beleza, eu pego o Void e o cara está fazendo o que eu falei. O cara do Void está fazendo o que eu falei. Aí ele, ah, nossa, é isso mesmo. Por que ele não acreditou em mim de cara? Para a gente não perder esse tempo. Já perdi esse tempo várias vezes. É isso que eu fico puto. Aí o problema é se eu tenho que fazer isso com todos os jogadores para tudo que eu vou falar não tem como trabalhar. Estou o tempo inteiro saindo do meu foco para fazer algo extra, entende? Você tem que provar para ele que o seu negócio está certo. Sabe? E o mais bizarro é o provar para ele outra pessoa que não você falou. Tipo, qual o sentido disso? Alguém, tipo, no campeonato internacional fez. Aí está tudo bem. Falando em campeonato internacional a gente tem que ser... Como se eu não tivesse assistido aquilo. Exatamente, pô. É o seu trabalho, tá ligado? E inclusive a rotina de coach ela é tão difícil quanto senão mais dura do que a rotina de jogador porque você... Eu tinha... Eu falava isso na época do CNB já que vocês nunca podiam ter assistido algo que eu não assisti. Tipo, eu nunca podia ter um jogador assistido algo que eu não assisti. Se ele está nos campeonatos relevantes. Se o cara fala você viu tal jogo e eu falar que não aí... Que tipo de treinador que eu sou, sabe? Eu acho que a rotina de treinador ela é mais estressante. Muito mais, é. Então ela tem mais estresse envolvida, mas não é nem de perto tão desgastante. Não, não é tão desgastante, é. Mas ela é... A rotina é estressante. Você tem que... Você vai assistir os mesmos jogos que o cara está jogando menos solo kill, né? E no seu tempo livre os desafios que você tem que resolver eles são mais subjetivos. Porque o cara, tipo... Perfeito, ele vai melhorar com o tempo ou vai melhorar uma coisa. Você tem que criar uma solução, né? Criatividade. Isso aconteceu, não sei se vocês viram isso. Não. Chegaram a ver isso. O cara do mata? É. Isso aí mostra como até no nível mais alto de quando a Ginggui estava próxima para ser eliminada, né? No final de semana, passado. A reação dos coaches e como que eles motivaram os jogadores. Está em inglês, mas a gente vai falar com vocês sobre. Então, pode dar play. Bem, é interessantíssimo, meu chefe. Ah, eu não vi. Não vi isso. Vai ver. O cara pegou na câmera e também teve o backstage. Eles estão só dando play ali. Pronto. Vamos ver se foi. Não foi o retorno. Vai trocar, vai trocar. Acho que deu pau aqui. É, deu pau no player. Mas, enfim. E pessoal de casa, só lembrando, quem tiver os seus superchats, manda os superchats e a gente já vai começar a ler. Eu vi que já tem um. Já tem, já tem um. Mas como é do assunto NTZ, do Fernando Malu Ferraria, a gente vai segurar um pouquinho. Mas vamos mandar os superchats para interagir. Você pergunta para mim, pergunta para o Osh. Qual que é a suplementação que ele já usou, se ele é totalmente natural. Pelo menos alguém tem que fazer essa pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Quando é que você começou a malhar pesadão para ficar grande? Eu treino. Eu já fui obeso, né? Já fui bem obeso. Qual foi o seu peso máximo? Eu nem me pesava, nem me olhava no espelho. Caralho. Até meus 16 anos por aí. Eu era bem grande. E aí, na época, eu comecei a caminhar porque meus irmãos me chamaram, meu irmão me chamou com um amigo dele para a gente caminhar no parque e tal. Eles exploraram depois de uma semana e eu continuei. Foi isso. É a primeira vez, do ponto que eu me medi a primeira vez, quando eu estava emagrecendo, até o ponto que eu parei. eu perdi, acho que, 33 quilos por aí. E aí, eu comecei a treinar. Então, isso eu tinha 18 anos por aí. É porque quando você chegou na CNB, por exemplo, você não era giga. Você era mais... Eu já treinava, mas eu já treinava. Você era grande. Não, não, mas é isso. É porque é um processo, não é uma parada de, pô, eu estou treinando há dois anos, estou gigantesco. Ah, é porque você é nery. Você é nery. Eu tenho que nascer com a genética de ser gigantesco, que não é o caso. Eu não tenho essa genética. Eu não tenho a genética de Mistura Olimpia. Tem cara que se, tipo, ele tacar pedra na rua, ele fica grande. Isso é uma pessoa em milhões, não é o caso. Porque o Alchão, ele foi analisado pelo Rodrigo Góes e ele é natural. Eu treino tem 12 anos. Caralho, sem parar? Ah, não. Eu tive meus processos. Por exemplo, eu mudava pra São Paulo aqui e ficava um tempo sem academia e tal. Não, mas, por exemplo... Isso atrasa bastante. No ano, você nunca ficou um ano inteiro, 12 meses sem malhar. Só na pandemia. Só na pandemia. Na pandemia. Eu lembro na CNB, o dia que você encontrou a academia, academia old school. você lembra dela? Tinha que fazer o caminho. É que a gente pensa nas academias de hoje em dia, né? Que todo mundo é equipado. Ele achou uma academia... Cara, tinha que fazer um traje. Passava pela quebrada. Passava pela quebrada. Passava no meio da quebrada e aí a academia... Chegava na academia e era uma academia que era old school mesmo. Peso livre. Eu achei... Na UPK, eu tinha achado que era tipo uma garagem também. Os caras nem anotavam se eu tinha pago ou não. Só entrava lá e eu ia embora. Qualquer um. Quem tem coragem de entrar aqui pode malhar. É tipo isso. É louco demais, pô. Agora eu vou fazer essa pergunta. Tipo... Ah, Oxão, você faz amor com o suco ou não? Não faço amor com o suco. Não faz amor com o suco. Isso é natural. Aqui, ó. 100 quilos aqui. Cara, é um monstro. Cara, é um monstro. Ele é. Inclusive, eu vejo lá no Insta. Às vezes, treino com o PBO. Hoje em dia, eu vejo lá a fotinha de treino junto. Você acha que o... Ah, foi? Foi? Você acha que o físico, preparação física, malhar, ajuda muito? Porque pra mim, ajuda e ponto. Sabe? Quem disse aqui não ajuda é maluco. Mas ajuda muito no esporte eletrônico você malhar, você fazer rotina de treino. Eu vou falar que ajuda na sua qualidade de vida em geral. Se você tem uma saúde ruim, isso vai te prejudicar nos esportes. Mas eu não acho que é algo que vai aumentar a sua performance diretamente. É mesmo? Diretamente, ó. É, diretamente não. Eu acho que por você estar saudável, você ter uma rotina boa, isso melhora a sua performance. Mas não diretamente. Tipo, você ter um antebraço maior não te ajuda a mexer no mouse. Ok, ok, ok. Talvez te deixe mais lento, inclusive. Aham. Mas cardio, por exemplo, é muito bom pra você. Cardio vai te ajudar, tipo, a ter uma preparação pra um MD5, a você ter controle sobre o seu estresse, coisas desse tipo. Então, ter um estilo de vida saudável, uma rotina controlada, você se alimentar bem, vai te melhorar nos esportes. Assim como vai te... melhorar em tudo na sua vida. Exato, né? Porque eu acho que a academia não é pra você ficar big, o atleta, né? O esporte eletrônico. Ele... É pra ele ter um... um... uma preparação física um pouco melhor, pra ele resistir às séries mais longas, pra ele ter... Tipo, pô, porque ajuda a oxigenar a cérebro também, tem um monte de coisa, sabe? Melhora o aprendizado, então... Sim! Você tem uma rotina pesada que você tá tentando aprender coisas o dia inteiro, você vai ter essa ajuda. Melhora o sono também. Melhora a memória. Pois é, pois é, pois é. Agora sim. Tá no ponto? Temos. Vamos lá, eu não vi isso, eu quero ver. Então você vai ver o que a comissão técnica também no nível mais alto. Dengi está em perigo de ser eliminado, 2x1. O cara tá claramente muito estressado, quando você nem passa a mão no cabelo, pode saber, pô. Deixa eu jogar assim. Não temos que tomar risco no alivinho. O helper não pode terminar o ano assim, o mata. Ao invés de ficar daivando, só foca em visão, não puxa o Einstein na visão. Quantas vezes ele já falou isso, viva e jogar de maneira mais altruísta. E olha que legal agora é a parte individual. Então ao mesmo tempo que o outro está falando sobre estratégia, o passo que você pode fazer, a gente pode ganhar. O mata chega pra lá nos caras que estão mais, dando um grito no cara que está mais pra baixo. Enquanto com o chove, tem que estar tendo uma abordagem mais humana, que é tipo, pô, vamos nessa, vamos nessa. E eles voltam. Tem um cara que está mais baixo energia, ele grita, com o outro ele conversa. Você vê que, olha como que o, ali você tem a parte da estratégia rolando, você tem a parte também do emocional, de formas diferentes, com jogadores diferentes, com pessoas diferentes. E isso é um time coreano. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo de preparação de coaching ali, né? Muito dinâmico. E é por isso que eu acho que a gente precisa de uma coach staff robusta. Mas, por exemplo, isso aí funciona porque eles conhecem os jogadores. Claramente ali, pelo que parece, não vale a pena gritar com o chove, nem fazer nada muito... São abordagens específicas, né? Não é só um cara mandando todo mundo se fuder e acabou. Não é bagunça. Porque o dando a RNG foi assim, né? O mal cai aqui. Ah, mas naquele momento ele julgou que aquilo era importante e assim... Mas pode ser que ele conhece que os jogadores reagem bem a isso também, né? Pode ser, pode ser. Tanto que eu citei, isso eu falei, eu falei, eu falei, eu falei sim, pô. Lá no EWC, já na competição, teoricamente, a maior competição que eu já disputei. e eu tinha um jogador... Eu falei sim ao público? Eu não sei agora, tô na dúvida. Eu não sei, Tiago. É que sobre o jogador que eu fui jogador na véspera do jogo... Acho que não falou não. Então, não vou resumir, vou maquiar um pouco. Mas assim, o jogador que ele tava desintonizado e a gente terminou em terceiro do mundo, o que é tipo, muito bom, mas a gente não tinha ainda nem passado da fase de grupos disso aí. Eu sabia que dava pra ir longe. A gente não ia passar da fase de grupos porque o jogador tava meio assim... desconfortável. Aí eu cheguei e falei, dá pra ganhar pra passar de grupo. Tava falando estratégia, falei isso. Ele falou, acho que não. O que ele falou, acho que não, eu fiquei muito puto. Falei, acha que não? Vai pro seu quarto. Não quero nem saber de você aqui. Você acha que não, deixa eu falar com os que acham que sim. Aí no dia seguinte a gente conversou, mas assim, mandei pro quarto, falei, pode sair, vai embora. Pera minha frente, tipo, não agressivo com o cara assim por gratuito, sabe? Mas ele tava tendo uma influência muito negativa no grupo. Tudo tava sendo tipo, não, não. E os outros caras queriam os outros três, né? Os quatro. Então aí depois no dia seguinte a gente reuniu, porque eu vi que o cara tava, como você falou, num momento de emoção assim, a gente acabava de tomar 4-0 num treino pra um time de fora. Então ele tava num momento de emoção que ele não tava pensando racionalmente. Então vai lá, vai pro seu quarto, amanhã a gente conversa. Aí no dia seguinte a gente voltou, conversou, aí ele tava mais tranquilo, e aí deu pra rolar. Eu posso dar um exemplo do ano passado, inclusive, que a gente teve um uma campanha baixa do que eu queria, mas foi uma campanha boa no geral, assim. Mas qual das duas? Ficou em quarto, ficou em quarto. Ela chamou grande atenção. É, eu achava que a gente conseguia chegar mais longe, mas a gente teve os problemas ali, a Nia ficou doente, etc. Não que isso fosse garantir nossa vitória, mas acho que a gente tinha mais chance de ir mais longe. E aí, eu tinha o Nosferos no time, eu também tinha os coreanos. o Nosferos, ele respondia muito mais com a abordagem mais de conversa, mais calma, e isso eu piquei com ele, inclusive, porque chegando no segundo split, ele caiu muito de performance comparado no primeiro. E eu sinto que é muito porque ele tinha muita pressão em cima dele. Ele não tinha, era o último split de contrato dele, então ele não tinha garantia do outro ano, ele queria ter uma performance boa, manter o que ele tinha tido no começo do ano, e aí eu também coloquei muita pressão em cima dele, e ele não reagiu bem. Isso só prejudicava ele no final das contas. Enquanto que os coreanos, eu sinto que se eu tivesse uma abordagem mais dura com eles, eles performavam melhor, eles escutavam mais do que se eu fosse tentando falar calmo com eles. Porque estão acostumados a isso, né? É, eu acho que eles têm a abordagem que se eu gritar com eles, mas depois a gente saiu pra conversar, a gente jantou, alguma coisa assim, eles entendem o que é trabalho, o que não é, e a mente deles meio que reseta assim, eles são tranquilos. E aí, com jogadores brasileiros nem sempre é assim, né? A maioria não é, né? A grande maioria não é. Mas isso é verdade, é como, de novo, tudo sem perder o respeito, sabe? Mas tem horas que você tem que ser mais enérgico, não tem como. Principalmente, eu sinto que quando tem alguém que tá baixando o grupo. Porque essa coisa de grupo, chefe, a gente não é formado em nada, em questão de, formado em medicina, no caso, mas não é formado em nada pra trabalhar com isso. e mesmo se a gente fosse, eu acho que não te prepara especificamente pro que vai enfrentar no eSport, ninguém vai te preparar especificamente pra isso. E, inclusive, quem eu já vi que já foi formado nessas paradas e veio pro eSport não conseguiu administrar porque é muito diferente de tudo do resto de gestão. É muito específico. Então, gestão competitiva, gestão esportiva pro eSport, ela tem uma nuance também e eu vou falar a verdade, a verdade verdadeira, que doa quem doer, mas é a verdade. Talvez você concorde comigo, talvez não. Feliz ou infelizmente, diferente do esporte tradicional, no eSport, por uma questão de onde vem os talentos, principalmente pro LOL, é uma galera que, assim, a mente deles é muito diferente. É uma rapaziada que... Eles são muito jovens, não é só juventude, não é só isso não. É uma galera que, muitas vezes, é mimada, é uma galera que também, às vezes, é neurodivergente, a gente nem sabe. Então, cara, quantas vezes eu olho no passado e falo, eu lembro de abordagem do jogador, eu falo, cara, claramente esse jogador devia olhar se ele tinha alguma coisa, porque a atenção do cara não era... Ele era muito bom no jogo, mas ele não conseguia aprender tão bem. Eu sinto que no esporte a gente tem uma diferença também, eu sinto que no esporte a gente tem uma diferença também, que, tipo, no esporte tradicional, volta e meia você tem uns gênios que, tipo, os caras treinam pouco e tem resultados. Mas isso é bem raro. A maioria, tipo, eles têm que passar por um todo um processo pra eles realmente serem bons ou terem bons resultados na carreira deles. E no esporte nem sempre é assim. Tipo, eu acho que tem muito mais gente que toma caminhos alheios ou não se esforça do jeito que deveria e tem resultados. Com certeza. E isso prejudica. Dá uma... Até voltando no bagulho da academia, por exemplo, se o cara, sei lá, ele corre e ele, tipo, não tá treinando perna pra ele ter o arranque que ele precisa, a velocidade que ele precisa, ele só não tem resultado, ele não consegue. se ele não fizer todo o trabalho de nutrição e de treinamento que ele precisa, ele não consegue ter esse resultado. Não importa se ele tem talento pra correr ou não, ele tem que fazer o trampo. E pra esportes é meio diferente. Às vezes o cara não faz o trampo, ele consegue ter resultado e isso, tipo, gera uma influência pro resto. E uma também um falso... Falso positivo. É, um falso positivo, que ele fala, pô, o segredo é esse aqui, e ele só fez merda e ele ganhou porque, sei lá, deu sorte, foi um ano bagunçado. Ah, não necessariamente sorte, né, mas eu acho que, tipo, é mais fácil ter esses casos do cara que é talentoso e se destaca no esporte do que em esportes tradicionais, por exemplo.